A gente fez o concurso faz 10 anos o concurso de marchinhas em condição e a mulher que foi uma tia que ganhou esse ano. A gente fez esse ano e a bunda da paulina de Oliveira a levantou e a escolinha estourou Porque eu nem gostei ali Eu achei que o meu e a doce Você sente essa gosta? Bom, tanta gente sabe fantasiar